Em Teoflotone também teve lançamento da campanha Agosto Lilás, o repórter Fantone Pesso acompanhou a solenidade. Me conta aí, onde é que vocês estão, Fantone? Recomendamos, nós estamos na Praça Tiradentes, onde as autoridades, a Força Pública, todo o sistema de aparato e proteção à mulher está lançando as atividades do Agosto Lilás. Vou conversar com a delegada Herta Coimbra. Delegada, qual a novidade desse ano para proteção à mulher vítima de violência? Nós temos aí uma ação de governo do Estado de Minas Gerais, que é o projeto Chame a Frida, que é um aplicativo, uma plataforma que foi desenvolvida, nós já recebemos o aparelho, o equipamento e temos aí até o final do mês de agosto, no Agosto Lilás, para lançarmos em parceria com a Polícia Militar um aplicativo onde a mulher, remotamente, ela acessa o aplicativo e ela vai ali respondendo aqueles questionamentos que envolvem o contexto da violência doméstica e em determinado momento, ela, se estiver em risco, é acionada a Polícia Preventiva e é verificada no local se ela de fato precisa ali ser retirada do local e ser prestada ali o atendimento completo no ciclo de combate à violência doméstica. Agradecer a delegada Herta Coimbra. A Polícia Militar está presente aqui na área da 15ª RPM em 60 municípios. Eu vou conversar com o Major Paulo Branche. Major, vocês são responsáveis pelo enfrentamento, acolhimento, prevenção, mas também aquele atendimento imediato. Como é que está sendo isso feito? Como é que é a preparação dessas equipes? Porque em muitas situações é somente o Policial Militar que está ali à disposição. Pantônia, é importante lembrar que na 15ª região, em especial esta região que tem sob sua responsabilidade os 60 municípios, nós já fizemos um treinamento com todos os militares para aquele primeiro atendimento quando essa violência venha a eclodir. E temos também as equipes especializadas, que são as nossas equipes que trabalham diretamente com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. É claro que quando eu falo da violência doméstica, é uma espécie de violência mais ampla, mas também atinge a mulher nesse ambiente do lar. E para esse tipo de atendimento, é um segundo atendimento dado por essa equipe especializada aqui nos nossos 60 municípios. Lembrando que a 15ª região está presente através das suas quatro unidades de execução nos 60 municípios, em especial o 19º Batalhão com o Vale do Mucuri, aqui o Guardião do Vale do Mucuri. Agradecer ao Major Paulo Brantos. O mais importante é que preservar, garantir a segurança social ou física da mulher é garantir a vida. Logo mais do MG Record, mais detalhes a respeito do lançamento do Agosto Lilás em Teoflotônico. As imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Aí Fantoni, vai acompanhando aí, traz o noticiário aí nessa campanha importante.